Fizemos uma fogueira aqui à noite e a gente acordou nesse ambiente aqui, ó. Então, o nosso chuveiro fica aqui e geralmente quando a gente toma banho a gente prende ele aqui. Nossa cozinha, que é pequenininha, mas cabe tudo que a gente precisa. Aqui é o nosso guarda-roupa, que eu acabei de arrumar, então eu posso te mostrar. Aí eu vi isso aqui, gente, ó. Olha que perfeito, é pra você ganhar mais espaço. Já pensou em viver dentro de uma casa sobre rodas? É isso que a gente vai mostrar no vídeo de hoje. E a gente vai fazer um tour em um motorhome diferente. A gente já tinha mostrado pra vocês em um outro vídeo, uma tour aqui no Duca, que é o motorhome do Bruno e da Thaís, do onde a gente tá. A rouba deles tá aqui, gente, na descrição do vídeo. E hoje a gente vai mostrar, vai fazer um tour em um outro motorhome, uma história completamente diferente. No motorhome da Dani e da Zoe, gente. Sim, você pode trazer o seu petzinho. Olha que carinhosa, que linda. Você pode trazer o seu petzinho aqui no carro também. Lógico que vai precisar ter uma estrutura também pra ela. Mas, enfim, Dani, se apresente por favor de onde você é no Brasil. Oi, gente, eu sou a Dani, sou de Brasília. Tô morando na Europa tem quase dois anos e no motorhome desde março desse ano. Então são aí quatro meses e pouquinho com a nossa filha, a Zoe. E tem sido uma aventura muito boa. A gente tem gostado muito, se adaptou super bem a esse estilo de vida. A nossa casinha sobre rodas é incrível. É pequenininha, mas o nosso quintal, como vocês podem ver, é muito grande. E a gente pode sempre estar esperando. Gente, não é só um quintal. Tipo, é uma paisagem que a gente acordou agora de manhã. Os meninos já estão aqui organizando, porque a gente acabou de tomar um café. Fizemos uma fogueira aqui à noite. E a gente acordou nesse ambiente aqui, ó. Se a gente quiser brincar, tem um parque do outro lado. Enfim, a gente pode morar aonde quiser. Agora vamos à parte que importa, a parte mais importante, por dentro do motorhome. Venham conhecer a nossa casa. Deixar a chinela aqui de lá de fora, né? Gente, é uma casa. Literalmente é uma casa. Eu sou um cara alto, eu tenho 1,82m, acho que é 1,83m. E olha só a altura que eu fico, ó. Sobra bastante espaço aqui. E nesse caso é porque o nosso ainda é rebaixado aqui nessa parte. Porque geralmente a altura normal é essa daqui. A daqui. É, o nosso que tem um modelo diferente que rebaixa um pouquinho aí na parte da cozinha. Mas geralmente são nessa altura assim. No caso sim, me explica aqui agora. Vocês que fizeram essa reforma aqui. Vocês compraram ele e ele não estava assim, dessa forma. Não, ele estava completamente cru. Era tipo aquela madeira dessa cor assim. Todinho assim, escuro. O que eu acho que deixa ele muito pequeno e escuro e com cara de velho. Então a gente decidiu reformar tudo. Então pintamos tudo de branco. Trocamos os tampos todos. Trocamos o estofado. Trocamos a cozinha. A gente colocou um fogão novo. Pia nova. Torneira nova. O banheiro também a gente refez completamente. E demos um toque de decoração, né? Tipo, plantinhas, espelho. Ficou muito organizado as fotozinhas aqui. Essas coisinhas aqui. Os meninos são fotógrafos, gente. Eles têm um Instagram incrível. Depois acompanhem o Instagram deles. Tá aqui na descrição. O link tá aqui na descrição do vídeo. Instagram e YouTube, né, Dani? Instagram e YouTube também, tá? É muito importante destacar. Se você quer ter uma viagem como essa, é muito importante que você acompanhe casais que já fazem esse tipo de viagens. Porque, gente, não é só flores. Lógico que a vida deles é muito bacana, tem liberdade e tal. Mas acontecem alguns perrengues que é bom você estar preparado caso aconteça. A gente começou falando de banheiro. Eu ainda não consegui visualizar o banheiro aqui. Onde é que tá o banheiro? Então, essa aqui vamos por partes, vai. Vamos por partes, vai. A gente tá aqui na nossa cozinha, que é pequenininha, mas cabe tudo que a gente precisa. E o nosso banheiro é logo aqui. Aqui o banheiro. Então, a gente abre e temos aqui um banheiro. Um banheiro grande, né? Sim, olha. Aqui a gente tem um varalzinho. Então, o nosso chuveiro fica aqui e, geralmente, quando a gente toma banho, a gente prende ele aqui. Então, dá pra tomar banho tranquilamente. Tá mesmo. Ainda tem uma saída de ar ali em cima. Tem, tem. E eu acho que no vídeo parece bem pequeno, mas não é tão pequeno. Não, não é tão pequeno. É um espaço suficiente pra tomar banho normal. Aqui vocês colocaram também um lance pra botar a escova e tal. Sim, porque como aqui é uma área molhada e tal, a gente não gosta de deixar muita coisa. Então, a gente comprou isso aqui pra ficar algumas coisinhas e isso aqui funciona. E só um recado muito importante pra você que tá até agora no vídeo aqui. Se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve no canal. Não deixa de clicar nesse botãozinho de gostei pra esse vídeo chegar pra outras pessoas. E se você tem algum comentário, alguma sugestão de vídeo, não deixa de colocar aqui nos comentários. Agora vamos continuar. Bom, aqui é a nossa sala. Aqui também vira uma cama de hóspedes. Então, essa mesa baixa e essas almofadas encaixam todas retinhas e cabem duas pessoas tranquilamente. Só que a gente costuma utilizar a cama de cima, que é uma cama de casal também. Um pouco menor do que o casal normal. Tem a escadinha, né? Que a gente usa pra poder subir. E pra gente tem funcionado super bem também. Ali é uma janela? É uma janela só de ver, né? Não abre. As laterais abrem. Então, se tiver muito quente, a gente consegue ter um arzinho. Esse revestimento da madeira, vocês colocaram também? Não. A gente já comprou, ele já tava assim. A gente adorou e, tipo, deu super um charme, né? É. Muito bonito, muito bacana. É. Aqui é o nosso guarda-roupa. Que eu acabei de arrumar, então eu posso mostrar. Aê! A gente tem mais ou menos, tipo, um inteiro é de cada um. Então, aquele é o meu, esse é o do Joel. E esse é dividido. A parte de cima dele é a parte de cima é minha. É só isso, Guerdão? Aham. A gente tem aqui também algumas coisas. Tem algumas prateleiras com coisas aleatórias e calcinhas e, enfim, cuecas. Aqui também era uma coisa que a gente não resolveu fazer muita coisa. Era um buraquinho, então a gente colocou várias coisas que a gente usa, assim, quase todos os dias. Fizemos essas prateleiras também como se fosse uma penteadeirazinha, né? Com os médicos e tal. Essa é uma aquisição recente, que é a nossa prateleirinha do café. A gente ama café, a gente toma café todos os dias. Tem quadrozinho aqui também. Tem, quadrozinho direto do Brasil. Tem só coisinha de café. E é isso, aqui também é coisa de eletrônicos, equipamentos, roupa de cama. A gente colocou aqui que essa portinha também é nova. Existe esse buraco que a gente não sabia o que fazer e depois a gente resolveu botar a portinha e cobre toda a nossa roupa de cama, toalha e tal. E aqui é aquecedor? Esse é o aquecedor, sim. Esse é o aquecedor e aí embaixo desse banco aqui fica a nossa bateria. Então tem como se fosse uma aberturazinha aqui. Então fica a nossa bateria e o nosso boiler, que é o que esquenta a água. E do outro lado inteiro é o tanque de água, que a gente tem 200 litros de água. Eu vi que vocês têm até um som também que vocês distribuíram aqui no... É o mesmo do carro. Então se a gente coloca a música pra tocar no carro, a parte do carro tá bagunçada. Mas aí a gente tem uma passagemzinha aqui, ó. E aí já estamos aqui na parte do motorista e a gente pega só e vai embora. E é bem confortável também, ó, se você for ver. É super confortável, super espaçoso. Tem ainda espaço aqui atrás do banco que a gente coloca coisas da Zoe e tudo mais. E Zoe fica aonde? Quando a gente tá dirigindo, ela fica aqui no chão. Então ela tem um cintinho de segurança que ela fica presa. Mas ela também gosta de ficar sentadinha aqui com a cara na janela e no ombro do Joel. E aqui é onde ela dorme também. O espacinho dela é onde ela quiser. Outra coisa, gente, tem tomadas aqui pra carregar, tá? Carregar celular e tal. Os meninos estavam contando pra gente que eles chegam também a receber visitas, né? Porque como a casa deles é aqui, quando o pessoal vem visitá-los, dá pra receber. Eles arrumam aqui a cama e tal. Eu observei que tem um computador. Me explica uma coisa que eu fiquei com dúvida. Em relação à internet. Vocês que trabalham online. A gente tem... Ih, saiu? Esse moldenzinho. Desses portátil mesmo de chip de internet. E é o que a gente tem usado até agora, pelo menos aqui em Portugal, Espanha e tal. A gente compra o chip da internet, coloca aqui e ele funciona normalmente. Em Portugal, a gente tem a vantagem que tem uma opção de internet ilimitada. Em outros países, talvez não tenha. Então, a gente ainda tá se pesquisando o que vai fazer. Porque como a gente trabalha com isso, né? A gente usa muita internet. Então, a gente precisa de bastante. Se for 50 gigas, isso não chega pra nada. Mas isso tem funcionado o suficiente. Dá pra trabalhar tranquilo e tal. Dá, dá. Até aqui, por exemplo, porque a gente tá no meio do nada. O sinal tá voando, tá funcionando normal. Em relação à energia, né? Que é utilizada pra fazer o carregamento dessas coisas e tal. Como é que vocês fazem com a energia? Vocês têm baterias extras? Como é que funciona? Nós temos dois panéis solares de 200 watts cada um. Então, 400 watts de painel solar. E a gente tem uma bateria de 250 amperes. Até o momento, a gente tem sido super suficiente. A gente nunca ficou sem bateria. Nunca abaixou do nível ali normal. E a gente carrega o computador, carrega a máquina, carrega... A gente usa o airfryer, que a gente comprou recentemente. É incrível. Gente, temos o airfryer, conseguimos fazer batatinha, conseguimos fazer tudo. É incrível. Então, tipo, funciona super bem. Talvez uma outra bateria fosse útil, mas não é necessária. E aí os nossos panéis ficam lá em cima. E outra coisa que a galera se pergunta muito no Brasil, principalmente a galera que ainda não trabalha online. Do que é que vocês trabalham para poder manter, no caso, a vida no motorhome? Porque assim, você não paga aluguel, gente. O custo de vida diminui drasticamente. Principalmente se você mora aqui na Europa e quer conhecer locais que você só conheceria estando de carro. Como é que funciona para vocês em relação ao trabalho? Vocês trabalham com o quê? Nós somos fotógrafos e videógrafos. E a gente também faz gestão de redes sociais. Então, como a gente comprou o motorhome aqui em Portugal, a gente já trabalhava aqui, né? Já morava aqui. Então, a gente continuou fazendo esses trabalhos, digamos, presenciais, com fotografia e vídeo, etc. E cada vez mais a gente está migrando para o online. Então, a gente, quando tem algum trabalho, por exemplo, a partir de agora que a gente vai estar fora e tiver algum trabalho presencial, a gente vai contratar uma pessoa para poder ir lá fazer essa captação presencial. Manda para a gente e a gente tem um contato direto com o cliente. Isso também acontece, gente, com o Bruno e a Thaís, né? A Thaís, às vezes, precisa ir na Irlanda porque o trabalho dela está vinculado lá. Então, ela deixa o motorhome no espaço, paga o aluguel desse motorhome nesse espaço. Sim. Deixa aqui e vai lá, trabalha e volta, normal. Gente, é literalmente mesmo uma casa, só que tem roda. É incrível. Assim, digamos que o nosso aluguel, entre aspas, é a gasolina, né? É o que a gente... E depende muito de quanto a gente roda, por exemplo. A gente pode ficar aqui parado uma semana e gastar nada. Ou a gente pode ficar uma semana indo todos os dias de um lugar para o outro e gastar bem mais. Isso vai depender muito do que você quer fazer, do que você quer visitar. Era isso que eu ia perguntar. E da grana que você tem disponível naquele mês, né? Por exemplo, quanto vocês chegam a gastar em média de gasolina, assim, considerando que... Quantos litros são o tanque aqui? A gente tem 50 litros de diesel. E a média que o nosso carro faz é tipo 10 litros por quilômetro. Não, 10 quilômetros por litro. Gente. Aqui eles falam diferente, é 10 quilômetros por litro. Então, assim, a gente enche no mês por aqui umas 4, 5 vezes. Rodando moderadamente. Não roda muito, nem fica parado muito tempo. E diesel aqui em Portugal não é muito caro, né? Não, não. Quanto é o litro do diesel, a média? A média agora eu acho que está 1,50, dependendo do lugar. A última vez que a gente abasteceu agora foi 1,48. Perfeito. E que carro é esse que vocês usam aqui, né? O nosso carro é... Vamos mostrar aqui na frente dele um pouquinho. É uma Ford Transit de 1989. É tipo assim, mais velha que eu. E basicamente, assim, é um carro super simples. A mecânica dele é super simples. Não tem nada de muito especial. E a parte de trás, que é a parte da casa, que geralmente é acoplado, né? Na parte do carro. É uma Imer, que é uma das melhores marcas que tem de autocaravana, né? De motorhome. Desse modelo, assim, que é tipo juntinho, né? E tal. Isso que você falou, aquele que está no fundo que vocês guardam as coisas? Sim, a parte casa é da marca Imer. Ah, entendi. É uma marca francesa. A Ford, tipo, é americana e tal, mas é fabricado tudo lá na França. Então, por exemplo, o nosso carro é francês. Ele foi importado para Portugal há uns anos aí. E aqui é a parte da cama que a gente mostrou para vocês lá dentro agora. Sim, aqui é a nossa caminha que fica diretamente em cima da cabine, né? E outra coisa interessante, que eu acho interessante de vocês, porque assim, gente, eu estou tentando manter a vida fit já há um tempo. E eu fico me imaginando, poxa, se eu comprasse a motorhome um dia, que eu ia guardar minha academia. Aí eu vi isso aqui, gente, ó. Olha que perfeito, para você ganhar mais espaço. Esse é um adicional que a gente fez há pouquíssimo tempo, porque a gente teve mesmo essa necessidade de guardar coisas que a gente usa às vezes. Então, por exemplo, aqui a gente tem um paddle, tem o edredom que é de inverno, que agora está muito quente para usar, tem ferramentas, tem as nossas cadeirinhas que a gente usa, tem o skate. Então, assim, aqui ficam coisas extras que a gente usa às vezes. E tem sido, sim, salva-vidas. É incrível isso. Imagina você estar no lugar. O lugar é, poxa, bem bacana e tal. Os meninos compraram, pô, um stand-up. Aí vem aqui, dá um rolezinho na água, volta, dá um rolezinho de skate. Se quiser botar uma bicicleta aqui também, dá para fazer, sei lá, montanhismo, para quem gosta, sabe? Dá para fazer tudo. Muito comum. Você não perde em nada morando no motorhome. Por exemplo, se você... A academia, onde é que eu vou botar os meus pesos? É uma coisa que eu estou para comprar também, porque eu vou voltar para exercitar na estrada. E vai ser aqui que vai ficar. Tipo, meus pezinhos todos, meu tapetezinho. E volta que tem. Não tem desculpa para começar a vida no motorhome. Não tem. E Dani, quer spoiler? Um spoiler aí dos próximos destinos. Olha, o nosso objetivo, no próximo ano, dois anos no máximo, é visitar todos os países da Europa. A gente até agora já fez quatro só. Já. Só? Não sei, né? Só não, ela começou tem quatro meses só. Quatro meses ela fez tudo. Mas a meta é todos os 50 países da Europa, inclusive Reino Unido, Irlanda, enfim, todos esses países assim de ilhas. Isso vale a pena destacar também. Como é que vocês fazem para atravessar de um ponto a outro, caso precisem? Tem ferry. Para praticamente todas as ilhas da Europa existe ferry. Então a gente pode ir, sei lá, para Ibiza de motorhome. Sim, perfeito. Pegue que está na nossa casiga e acaba economizando muito, né? Mas o nosso próximo destino assim, direto, é a Dinamarca. Nossa, perfeito. Estou muito ansiosa do que é um país que eu não conheço. Já acompanhei eles. O Instagram deles, gente, é esse que está aparecendo aqui na tela. Também vou colocar o link aqui na descrição do canal, no YouTube e do Instagram. Vale a pena acompanhar. Sim. Se você chegou até essa parte do vídeo e gostou e quer ver a gente no motorhome, coloca aqui nos comentários, porque a gente está cogitando a ideia de curtir. Eu estou pensando mesmo na ideia de comprar um. Eles venderam super a ideia da gente no motorhome. A gente achou super incrível a experiência. E só passamos uma única noite. Vale destacar isso também, tá certo? Então, se chegou até essa parte do vídeo e não está inscrito no canal ainda, se inscreve no canal. Se inscreve no canal dos meninos. Clica, gente, pelo amor de Deus. Faz esse exercício agora. Clica nesse botãozinho de gostei, porque você ajuda muito a gente na divulgação aqui do canal quando você faz isso. E acompanha aqui a jornada da gente, porque isso aqui é só o começo da nossa nova trajetória aqui esse ano. Então, como é esse ano, amor? O quê? O perfil novo que a gente está fazendo? As coisas no... Tá bom. Só vai, acompanha. É, acompanha. Só acompanha aí, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, arroba se vai embora. Beijo grande. Com cheiro. E até a próxima. Tchau. Valeu, Dani. Valeu.